Sonhos, planos Deixa do jeito que tá, não queres plegação Pode ir embora, eu seguro, dessa separação Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho Eu vou tentar se esquecer, achar outro caminho Sei que não vai ficar sem medo, o amor não vai me dar Nesse labirinto, solidão, parece não ter saída Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Foi tão lindo Foi tão bom Deixa do jeito que tá, não queres plegação Pode ir embora, eu seguro, dessa separação Deixa do jeito que tá, que eu me viro sozinho Eu vou tentar se esquecer, achar outro caminho Canta e tira o pé do chão Sei que não é fácil Se perder, o amor não vai me dar Nesse labirinto, solidão, parece não ter saída Sonhos, planos, tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Sonhos, planos Tudo aquilo que vivemos se perdeu Choro, choro Choro, choro Vou ficar com as lembranças que a gente viveu Muito lindo Vou ficar com as lembranças que a gente viveu